Fala Rockers! Beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Este vídeo é um react diferente. Eu vou apresentar dois vídeos sobre dois dos maiores shows da história, da carreira do The Warning. Até então, recentemente, eu considerava os dois maiores shows, mas a apresentação no Pepsi Center agora em 2023 e outros, comemoração de 10 anos de carreira que foram feitos, talvez podemos dizer que superam. Mas, falando desses dois, por quê? Quando eu fiz o vídeo da carreira delas, da história da banda The Warning, foi um vídeo longo, foi bem detalhado, eu até tinha citado esses dois shows, mas eu pensei melhor e falei, não, eu vou tirar e fazer dois vídeos a respeito de cada show, porque foram passos muito importantes na carreira delas. Então, fazer alguns comentários específicos sobre quem quiser ver o show completo, vou deixar na descrição do vídeo o link oficial do canal oficial do The Warning aqui no YouTube para vocês assistirem completo. vídeo, mas eu vou fazer um react do trecho do After Movie, do pré-show. Elas saindo do hotel, elas fazendo a passagem de som, elas atendendo os fãs na saída, vai ser rápido, vídeo, mas eu quero que vocês acompanhem e entendam todo o contexto e o show depois vocês fiquem à vontade para assistir. Não, link eu vou deixar na descrição, tá bom? Então, que é o link oficial do canal delas, mais fácil para vocês acessarem. Então, a única coisa, não achei a legenda em inglês, inclusive no vídeo original, mas dá para entender o contexto deste After Movie, tá bom? Então, vamos lá. A parte da que mais gravao é a Paulina, sempre. Eu. Me puse uma tristeza maquina. Espera, eu me salgo primeiro. Como te foi, abuelo, bem? Estou morto. Ayer me dormi a las 3 da manhã e meu avô não saía a las 7. Ai, não. Ou seja, não dormiste. Não dormi sem nada. Então, vamos lá. Ai, aí vai, Anitou. E aí vai, Anitou. Já sei, mas ainda assim estou de cima. Mas me estressa que vamos fazer a las 12 e a 1,5 casa. Mas o que aconteceu? Faltam 15 minutos para a... Faltam 19 minutos para a falta de 1,5. Houve muitas complicaciones, Tevó, ou não? Eu fui. Não, eu não estava lá, eu estava aqui. Eu passei a Starboss e depois me quedo eu aqui abaixo. Ah, já. Mas o Marco, houve complicações? Sim, Marco é o que estive por lá. Não, não, ou seja, tudo tranquilo. Só se tardou. Sim, só se tardou. Não vão chegar os do audio, mas está aí. Ah, já. E os samples chegaram, verdade? Sim, sim, está tudo aí. E aí está Flam, assim, tudo, verdade? Sim. Sim. E aí está Emilio com a sua tienda de merch também. E aí está gravado. Eu amo você. Eu vou beber. Sim, 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 sim. Aí, eu vou beber. Eu vou beber. Sim, sim. E aí está gravado. É que se tarda mais em caminhos. É tão legal o área. Como no Pocho. Chopo! Bem! Tocamos as canções. Era mais acervio. Foi super raw. Literal, a guitarra. Tenia um platinho, um crash, um ride. E um hi-has. Assim tocaron? Sim? Sem pedais. Sem pedais. Sem pedais. Sem pedais. Sólo rock and roll. Assim é. Assim é. Nós também. Nós também. Foi duas canções. Somos duas canções e nos fomos a descansar. Já foi como palomasito. Como que assim era o evento. Que bom! De que vão bandas de todas partes nada mais a tocar 2, 3 canções. E... Bueno, não de todas partes, mas de todos. Que o que seja, se pode parar aí. Que o que seja? Porque a gente não era uma banda com um saxofone. Não é muito bom. Não é muito bom. Só eu, para dar. Obrigada. Muito obrigada. OK. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso? Tudo bem? Tudo bem? Muito legal. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Elisa é mais bonita O que ele está tocando? Já lhe metes como os colores, não? Sim, o que tiro? Aqui já me marca a fila Já não está tirando O que ele está tirando? Sim, eu vou estar tirando os seus olhos O que ele está tirando? E checate a ver se o outro não está flop Se o outro está flop, algo que se me pegue É, eu estou a ver Eu me sinto O que ele está tirando? Grande Mejorou muito Mejorou muito o bombo O que ele está tirando? Eu me sinto Mejorou muito o bombo Mejorou muito o bombo O que ele está tirando? O que ele está tirando? Mejorou muito o bombo Então, eu vou até ir, eu vou até ir O que ele está tirando? Ah! É, eu estou a ver se o outro não está Onde? Estão todos aqui dentro. Aqui estou eu. Regresa a lavar por nós. Todos os meus filhos. Aqui entramos. Por aqui queríamos entrar. Aqui está David. Presidente. Olá . Obrigada. 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 Oi, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Vamos, pásate por aqui. Que onda? Ok, agora sim, senhora. Marco! Muito obrigada. Aqui está Marco. Que se tenha pedido. Não, não, não. Segunda. E a última, tem que terá. Tem que terá. Tem que terá. Tem que terá. Depois do show. Depois do show. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 E elas sempre demonstraram muito profissionalismo. O que é isso? Os atos simples, muitas vezes que elas sempre tiveram, fizeram com que elas ganhassem mais e mais fãs. Mas este show específico, para quem não assistiu, eu aconselho que assistam. Você sendo fã ou conhecendo a banda agora ou querendo conhecer a banda, assista. Porque quem, como eu, viu elas pela primeira vez naquele vídeo de Enter Sandeman, naquele cover que explodiu no mundo e depois começar a acompanhar elas e ver este show. E quando você vê o que aconteceu recentemente, comemoração aos 10 anos de carreira, você fica totalmente sem palavras. Então, eu chamo este show, eu chamo este show do Lunário, de o primeiro grande passo na carreira delas mesmo. Foi onde elas realmente se profissionalizaram totalmente, em todos os sentidos. E cresceram, de vez, como banda, na parte técnica e principalmente também como pessoas. A partir daqui, eu percebi que elas mudaram para melhor, ainda melhor. É opinião de fã sim, mas foi um dos shows mais épicos que eu já assisti. Não apenas de The Warning, mas de todas. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ver isto daqui ao vivo. Não consegui. Mas, ainda vou ter a oportunidade de vê-las ao vivo. E tenho certeza que vai ser incrível. Eu uso muito a palavra espetacular, incrível, porque é o que elas são. Enfim. Então, é isso. O primeiro passo delas na carreira, o primeiro grande passo na carreira delas foi dado aqui. Então, gostou do vídeo e dos comentários? Deixa o like. Faça seus comentários aqui também. Muito rock na sua vida. E até mais.